Acendendo isso aqui, a gente vai saber se é menino ou menina. Não foi nada ainda, calma. Calma, calma. Aê! Fala aí, galera! Eu sou a Lorena Oliveira. Estou aqui com a Dudia. Gravidinha. Olha isso, gente. Está enroque aqui. E assim, ó, a gente está muito, 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 muito curioso para saber qual é o sexo do peixe da Dudia. Todo mundo tem que utilizar. Eu também, meu. Porque a gente colocou aqui com a minha roupa, que é decreciosa. E ela não vai ganhar porque, gente, olha isso aqui. Eu tenho certeza absoluta que é um menininho, um mocinho, um príncipezinho que está aqui dentro. Eu acho uma menininha, entendeu? Eu vou fazer um mocinho para a outra. Fuda, errou. Olha aqui, gente. Eu estou de unha azul, estou de goza azul, estou toda de azul porque eu tenho certeza absoluta que tem um menininho aqui dentro. Para mim é uma menininha, gente. Mas até o final do vídeo a gente vai revelar uma notícia muito boa. Exatamente. No final do vídeo a gente vai saber se é menino ou se é menina. Mas antes, você que está assistindo, dois elogios, gente. Um coração rosa e um coração azul. Aí você comenta. Não, azul. Menino, menino. Comenta aqui. É menino. Eu sou a mãe. A mãe tem sempre sentido, não é? Gente, eu já posso falar ele. Ele me contou o dia dele. Entendeu? Que é menino. Ele não é traíso, não. Ele está lendo de mim. É uma menina. Ó, a gente vai fazer vários experimentos para descobrir se é menino ou se é menino. Então, bora para o primeiro. Aqui vamos nós fazer o primeiro experimento para descobrir se é menino ou menina. Aí eu vou deixar o dia explicar, gente, porque eu achei muito complexo, entendeu? Gente, é brincadeira de voz, entendeu? É complexo mesmo. Ó, a gente vai precisar da aliança, um anel e uma linha. Coisas simples que a gente encontra em casa. Aí a gente vai montar um pêndulo. Já começou, né, gente? Um pêndulo. É só passar. Eu nem sei o que é um pêndulo. É, então. Ó, para balançar. É isso, pêndulo. Aí você vai segurar. Meu Deus, eu tenho então a minha parte aqui. E eu vou colocar... Aí, ó, é pé de aliança. É só eu segurar? É só você segurar que dá errado, né? Aí como é que eu vou saber se é menino ou se é menina? Então, se a borrinha tirar, é uma menina. Tá. Se ela for para frente, para trás, é uma menina. Tá bom. Então, vamos conseguir para o meu time, que vai ser uma menina, já pode começar. Ou é uma menina. Tá vindo caindo para ver o que está atrás. É menina. É menino. Parece que tá... Não, parece não. Tá indo para frente e para trás, não é que é isso. E eu tô parada, gente. Sem brincadeira nenhuma. Eu tô parada. Tá indo para frente e para trás. Tá indo para frente e para trás. É menino! Eu não consigo, tá? Ainda tem outros pela frente. Vamos ver, mas eu já acho que é um menino mesmo. No final, vamos ver quem venceu, né, gente? Vamos tirar o frente, né? A gente, minha avó nunca mentiu. Ou seja, é um menino. Gente, eu tô falando baixo agora, porque eu encontrei um outro método para descobrir se é menino ou menina. Muito eficaz, gente. Esse é mais eficaz que o outro. Eu sou muito eficaz para saberem noção. Eu não posso falar algo, porque a Duda não pode saber, entendeu? Mas o que acontece? Aqui tem dois utensílios. Uma colher. Se ela escolher a colher, no caso, vai ser uma menina. E se ela escolher o garfo, vai ser a menina. Como é que ela vai escolher? Assim, eu vou colocar um garfo, uma colher na poltrona e vou falar, Duda, senta. Escolha uma poltrona. É. Porque se você falar senta, ela vai sentar na primeira. Porque é mais perto. É melhor você mandar ela escolher e sentar. Não posso? Não. Eu vou falar, Duda, senta aqui para a gente conversar. Não, maneira de escolher, é um poltrona e sentar. Mas é isso, pai. Ah, tá. Não, se tu falar só senta aqui, ela vai sentar na primeira. Vai, para de querer complicar. É eu que estou fazendo o meu teste. Enfim, vem, vamos lá. Aqui, ó. Vai. Tá. Tá bom. Ela pode chamar ela, né? Duda. Duda. Come here. É, entende. Ó, eu tenho uma permissão para você. Tem mais um teste, professor. É, só você escolher uma dessas duas poltronas ali e sentar. Vai. Quero ver agora, gente. Não acredito. Ganhei, ganhei. Ganhei o quê? Menina. Ah, desfazia. Não gostei, gente. Não gostei. Agora, gente, tem um outro experimento que também é complexo, gente. Precisa de várias coisas. Eu preciso de xixi. É xixi? Xixi. Meu Deus, gente. A grávida vai ter que recolher xixi aqui, gente. Meu Deus. Eu tenho que acertar. E a Lohan vai ter que beber. E aí a gente vai ver se ela vai beber água. Ah, é. Tá bebendo água? Naquelas fósseis das cores de xixi. É. Você tá bebendo água, né? Tô. Miga, claro. Eu também ia ficar até aqui. Eu quero saber da água. Isso sim. Mas, ó, o teste é assim. Tem que ter uma água fervente, no caso aqui. Aí a gente vai pegar repolho roxo. Colocar dentro da água fervente. Deixa fervendo no vinho. E depois vai ter que esperar descansar por 10 minutos, enquanto a Duda faz o xixi dela. Aí a gente vai misturar a água do repolho com a água do xixi. E aí? Isso vai ser menino ou menina. E o repolho já é roxo, gente. Ele vai liberar já uma cor na água. Aí tem toda uma reação, né? Tem a reação química que vai dar aí do xixi com o repolho. Então eu quero resolver, gente. Quero só ver só. Então tem que botar o repolho pra ferver e a Duda tem que fazer o xixi. Vai lá fazer o xixi que eu faço a parte do repolho. Tá aí. Tem que ferver até sair a água, né? É, até ele ficar bem potente de coco. Só esperar agora. Enquanto isso, a Duda tá lá esperando pra vontade também, né? É, vai fazer o xixi também. Aí a gente volta já com tudo pronto pro experimento. Gente, ó, o repolho tá pronto e o xixi também. O xixi tá pronto. Que, inclusive, alguém tem que beber mais água. Segundo o tio Júlio, ele falou que parece o Red Bull. O Red Bull. Olha só, gente. E vocês não tem noção de como essa água aqui tá roxa. Olha aí, joga aí, gente. Coloca no copo, vou mostrar. Nossa senhora. Olha aí, gente. Olha isso. E olha o repolho. Cadê? Bota um do lado do outro. Olha. Mesma quantidade. Aí o que tem que acontecer aí? Explica pra gente. Ó, eu vou colocar a água do repolho aqui no xixi da Duda. Mesma quantidade. Se ficar meio rosa, meio vermelho, é porque é menino. Se ficar da mesma cor que é o xixi... Não, da mesma cor que é o repolho. Se ficar no xixi... Ah, tá. Entendi. Aí é menina. Entendi, entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi tudo. Se fica da cor que é o repolho, é menina. Se fica rosa, vermelho, é menino. É, se tiver a reação ou mudar de cor, é menino. Tá. Aí é o menino. Então vamos lá. Pode? Bota no alto, bota no alto. Vai, figura. 1, 2, 3, 1, 2, 3... E tem agora... Ah, vai, tá meio avermelhadinho. Tá meio avermelhado. Deixa eu ver por cima aqui. Eu tô na dúvida. Deixa eu ver por cima. Eu digo que sim. Tá avermelhado, Duda. É menino. É menino. Não, vai aqui por cima, ó. Ele tá jogando lá, Duda. Eu tô vendo... Bota a perna da sua blusa, Duda. Olha aqui, ó. Tá, tá, tá. Tá avermelhado. É menino! 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1, gente. Próximo agora, que já tô animada. O próximo teste, gente, eu também posso fazer. Meu pai pode fazer pra confirmar. O meu pai pode fazer. Entendeu? Que é muito simples. Explica aí, Duda. Então, a Lohane vai apertar o meu queixo. E aí, se tiver uma fenda, é menina. E se não tiver, é menina. Prontos? Vamos ver o da Lohane, ó. Vai, o meu primeiro. Não tem, gente. É menino. Menino? O primeiro filho que eu tenho vai ser menino. Tudo isso. E o do meu pai tem. Deixa eu ver, pai. Faz aí, pai. Faz a fenda, ó. Ó, faz o rajadinho certinho. E o que ele teve? É, ou seja, totalmente esse caio. Gente, agora falei da Duda. Vamos ver. 1, 2, 3 e... Menino! Menino? Eu tô vendo a minha toda, gente. Gente, olha pra essa barriga aqui. É menino. É menino, Duda. É menino, gente. Ai, não. Eu ainda não vou perder a esperança, gente. Gente, já ganhei. Tá 3x1. É óbvio que é menino. Tudinha pensa rápido. Me mostra a sua mão. Menina. Por quê? É um teste, gente. Pera assim, quando você pede a gravidinha pra mostrar a mão, se a palma da mão ficar pra baixo, é menina. E se mostrar com a palma da mão pra cima, é menino. Então ficou 3x2. Mas a gente tem agora. Tem o último desafio. O Super Eater Ultra Mega Master Desafio, que tá aqui. E temos uma caixa misteriosa. Meu Deus, gente. Estou nervosa. Estou muito nervosa. 2 reais é uma caixa misteriosa. A gente escolhe a caixa misteriosa. Verdade. E olha aqui. Pelo visto, acendendo isso daqui, a gente vai saber se é menino ou menina. A gente falou que até o final do vídeo ia sair, gente. Não, e pra complicar. Eu olhei aqui pra tentar ver a cor, né? Mas roxo. É. Só na hora que eu vou saber, gente. Só na hora que eu acendo. Mas tem sal de bebê que é roxo. Roxo e... Roxo e verde. Roxo e verde? O roxo é menina. Ah, entendi. Não, não. Pode parar com isso aqui. Eu não acho que é menino, gente. Já pensou? Vou acender e a gente vai descobrir. Está pronta? Cuidado com isso aí. Ai, meu Deus do céu. Calma. Eu acendei. Ai, ai, ai. Será que já foi? Não sei. Não. Eu acho que tem que puxar isso. Não. Vou jogar o fogo. Não foi. O helicóptero passou na hora. Ah! Não foi nada ainda. Calma. Ah, calma. Calma, calma, calma. Aê! É menino! Ué, muda! Ué! Gente, então... Olha, agora começou. Agora é só o favorito. Menino, eu nunca sabia, né? Eu fiquei com surpresa. Se chegar a ser menino de viaduco e ver a coxinha. Ai, coxinha! Eu sabia disso. O que tem mais aqui? Tem mais uma coisa, gente. Eu já tinha feito. É, como é que ela sabia? Porque isso é tudo uma brincadeira, né? Então ela falou que era menina para me trovar. Olha aí, o negócio não para aí. É menino mesmo, hein? É menino mesmo, olha. Menino mesmo. Eu já tinha feito esse teste aqui, mas eu não falei nada. Porque eu queria fazer um estrangeiro para o outro. Você queria me perturbar, né? Falando que era menina, né? Ah, né? O que você acha? Então cadê? Mostra o teste aí para a gente ver. Olha o teste. Mais que lindo. Mais que lindo. Ai, tá lindo. Agora vocês têm que comentar se vocês querem ver já quando o Davi nascer, entendeu? Vocês já querem ver o postinho dele. É, porque eles comentaram. Espero que... É verdade. Comenta aí. Que isso do azul. Davi, gente. Comenta assim, bem-vindo, Davi. Comenta aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês querem mais vídeos com a Dudinha grávida, comenta aqui embaixo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.